Música Durante 10 dias, Cristiano Bratz assumiu o cargo de prefeito de Montenegro devido às férias de Cadu Miller. No período, Cristiano participou de reuniões, tomou decisões e encaminhou um estudo sobre a possibilidade de alteração no trânsito das ruas Capitão Cruz e Capitão Porfírio, ambas no centro da cidade. Sobre esse tema específico, não é o desejo de uma ou duas pessoas, mas quando várias pessoas te procuram para questionar, e eu também vivencio, então eu tenho a convicção de que pode ser feito, mas não é eu que vou determinar. Então eu encaminhei um estudo para ver a viabilidade do retorno da mão dupla da Capitão Cruz e da Capitão Porfírio, da Capitão Porfírio mais precisamente, das quadras entre a Oswaldo Aranha e a rua Fernando Ferrari, mantendo então aquele trecho da Santos Dumont com a Oswaldo Aranha, da Capitão Porfírio, como ela está, com estendimento oblíquo e mão única. O pedido de Cristiano foi levado ao Departamento de Transporte e Trânsito, que encaminhou a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Argos Machado lembra que para atualizar o plano de mobilidade implantado em Montenegro, é preciso fazer um estudo técnico com profissionais especializados. O último plano de mobilidade do município foi realizado em 2010 e hoje para fazer qualquer intervenção maior na cidade, existe a necessidade de se fazer um trabalho técnico, um trabalho mais complexo, não do entorno próximo, mas de toda a cidade. Uma avaliação que infelizmente hoje no nosso quadro técnico não consta, um técnico em trânsito. Então, para se partir para uma intervenção maior, tem essa necessidade de se terceirizar um estudo, fazer um plano de mobilidade, atualizar ele. O diretor de trânsito reforça a necessidade de que a mudança exige um estudo técnico e além disso, essa alteração nas ruas Capitão Cruz e Capitão Porfírio impactam em outras modificações já estudadas pela administração municipal, como a continuidade da ciclovia e a retomada do estacionamento rotativo. Hoje, para a gente fazer qualquer intervenção nessa complexidade que foi solicitada pelo então prefeito Cristiano, precisa, no nosso ponto de vista, que uma empresa técnica faça isso, até porque a gente também tem que definir a nossa ciclovia, que hoje ela está estacionada e a gente tem que dar um ponto de partida para ela, dar continuidade nela. Nós estamos trabalhando no retorno do rotativo, então já temos toda a planilha de quantitativo de quantos parquímicos terão naquela região. Com a mudança do trânsito, vai ter que alterar tudo de novo. A nossa sugestão é de contratar uma empresa técnica para fazer isso. Claro que agora a gente leva a conhecimento do prefeito, com o retorno do prefeito Cadu, para ver o entendimento dele também nessa questão.